O cachorro mordeu ele ali, ó. Cara, isso aqui é negócio de pesca? Sabe pescar, PV? Fui pescar uma vez, de traneira como eu tinha uma vez. Eu sei pescar, é bom demais. Tu gosta de pescar, chefe? Porra, só sucuri. E é isso, chefe? Sucuri não, é surubim. Tá ligado, tá ligado. Pelo amor de Deus, Jack. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo comigo esses dias, mano? Não, é surubim, eu entendi, eu entendi, é surubim. Caralho. Hein, minha vida? Oi. A gente tava ali com a fedoca ali, faltou só você pra gente fazer aquele rolê de casal diferenciado. Ah, que fofinho.